Fala, pessoal! Professor Max falando, aqui é o nosso canal Mistura Tudo. Eu quero passar uma dicasinha rápida pra vocês aqui sobre capacitou, tá? Sobre capacitou. Venham aqui comigo que eu quero mostrar um detalhe pra vocês. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho um Britânia, tenho ali um Mallory. Olha, eu tirei o capacitor de todos eles. Aqui eu tenho dois solastes de parede. Eu tenho aqui dois arnos de 30 centímetros e eu tenho aqui também dois arnos de 40 centímetros daqueles turbo silêncio. E o detalhe é que alguns estão com as bobinas queimadas, certo? Outros com problemas de buchas, problemas de buchas ali precisando de lubrificação, bobinas queimadas. E o detalhe aqui neles, pessoal, é o seguinte. Todos eles, apesar de terem defeitos diferentes, todos eles precisam de capacitores. Todos eles estão com os capacitores danificados. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Aqui eu retirei, como eu mostrei pra vocês lá, Retirei os capacitores deles. Esse aqui é o do solarste, é o ventilador de parede. Esse capacitor é de 5 microfarads. E o dos arnos ali, olha só, aqueles dois lá. Eles são de 1,8, mas se você não encontrar de 1,8, coloca o de 2 microfarads. E esse daqui é dos demais ali, de 30 centímetros, tá? Que é o Britânia também. E aqueles arnozinhos ali, olha. Aqueles branquinhos lá. Ok? Apesar de os defeitos serem diversos, todos eles têm um defeito em comum, que é um problema de capacitor, beleza? Eu já falo isso no meu curso de manutenção e conserto de ventiladores, Cujo link eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Que sempre que fizer algum reparo em motores de ventiladores, ou troca de bucha, eixo, essas coisas, não deixem de trocar também o capacitor, tá? Não deixem de trocar o capacitor. Porque é um defeito que apresenta muito em ventilador. Quando as demais peças vêm se desgastar, o capacitor possivelmente também já se desgastou. É o defeito mais comum que tem em ventiladores. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? É que se você é técnico em manutenção e conserto de ventiladores, uma coisa que não pode faltar na sua oficina é capacitor. Capacitor não pode faltar. Porque, apesar de termos diversos tipos de defeitos nos ventiladores, o capacitor geralmente vai ser um defeito comum que vai dar em todos eles. alguns são de rolamentos, como eu mostrei ali, o de parede. Alguns são de marcas diferentes, buchas, tal. Mas o capacitor você vai precisar ter. Você vai precisar ter. Eu quero dizer pra vocês que agora nós estamos também trabalhando com capacitores. Nós já trabalhávamos com fusíveis, mas eu vou deixar aqui o link na descrição pra você também poder comprar aí capacitores com a gente. Eu trabalho com quantidade, tá? A partir de 10 peças, você já vai poder adquirir aí capacitores com a gente. Quanto sai em média um capacitor desse aqui? Depende. Se for o de 1,5, ele sai em média 6,50, vai de 8,50, varia entre esses preços. Ele estava bem mais em conta. Era 5 reais, 5,50, mas teve um aumento agora exorbitante e infelizmente a gente precisa repassar. Vou deixar o link aqui na descrição. Caso vocês queiram, fala comigo. Eu sou o que vende mais barato? Não sou o que vende mais barato. Talvez você ache aí pessoas que vendem mais barato. Mas eu sou o que garante a entrega. Beleza? Muitos dos meus alunos do curso de manutenção e conserto de ventiladores compram comigo. Outros que já me seguem aqui no canal, que estão lá no nosso grupo de WhatsApp, estão satisfeitos aí com as compras difusíveis que eles já fizeram comigo. Chega tudo direitinho, ok? Então, eu quero já agradecer por você estar aqui comigo até esse momento. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal para que a gente continue aqui sempre trazendo dicas como essas e ajudando aí muitos dos que estão começando nessa área. Forte abraço. Eu te aguardo no próximo vídeo.